Tira a mão do balaio alheio. No balaio alheio ninguém bota a mão. Vai tirando a mão. Tira a mão do balaio alheio. No balaio alheio ninguém bota a mão. Tira a mão do balaio alheio. No balaio alheio ninguém bota a mão. Tira a mão do balaio alheio. No balaio alheio ninguém bota a mão. Tira a mão do balaio alheio. No balaio alheio ninguém bota a mão. Vai tirando 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 a mão. Amém. 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 Amém.